Olá, esse é o Paticello Fossalo, ele dá cabeçada muito forte, ele pode dar uma cabeçada tão forte que pode derrubar, mas olha, vamos tentar com a caixa, olha, olha, vamos ver o Paticello, viu, ele diminuiu a saia muito forte, agora vamos ver ele, quando ele fica sozinho. Olha, 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 olha o paticello, olha, olha o paticello, olha a nossa parte dele, olha Agora vamos com o carô e o estegossauro. É um dinossauro muito forte, ele é muito forte assim, né? Ele tem um rabo com espinhos assim ó, pra bater essas costas todas espinhadas aqui e tal, né? E ele gosta bastante de comer. Agora vamos ver como ele fica quando ele fica sozinho. Agora vamos pro próximo, o Velociraptor. Esse daqui até faz um... Olha esse daqui abre a boquinha ó. O Velociraptor é um dinossauro muito veloz, consegue correr muito rápido. Olha ele correndo, olha ele correndo, ele vai correndo. E ele tem uma habilidade de salto enorme. E também as vezes ele gosta de roubar algumas coisinhas, né? As vezes ele rouba e os outros pegam. Agora vamos pro próximo. O Pteralodatilo. Ele tem muitos nomes também. Ele tem um nome chamado de Pteralodatilo, isso né? Pteralodatilo, Pteralodon, né? E também ele é chamado de Pteralodatilo, né? Ele tem muitos nomes. E também ele bota ovos em cima de montanhas, faininhos e ele voa muito alto. E também ele consegue pegar as presas com o pé. Ele pega com o pé e levanta para cima. E essa foi os legões. Agora vamos ver uma luta entre eles? Ah não! Esquecemos de ver o que ele faz quando está sozinho. Pteralodatilo. Ó. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL